Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da RFB Sistemas. Se você é novo por aqui, toda quinta-feira, meio-dia e trinta, falamos sobre tecnologia e desenvolvimento em ADVPL do produto Proteus da empresa TOTS. Hoje daremos continuidade à atualização do Lobo Guará. Se você perdeu a nossa última aula, onde falamos da atualização das tabelas DBF para CETRI, eu vou deixar o link dessa aula aqui na tela e na descrição desse vídeo. Bom, hoje daremos continuidade ao processo de atualização. Nós estamos numa base teste no release 12.1.17 e vamos atualizar para 12.1.23. Então, vamos à nossa aula! Bom, pessoal, já estou aqui logado no Proteus e eu entrei aqui no módulo financeiro só para mostrar a base da versão que nós estamos. Então, aqui nessa base, nós estamos no release 12.1.0.17. E o que eu fiz aqui para demonstrar a migração para vocês? Eu estou com todos os links, com as documentações da TOTS e eu tenho uma pasta aqui com todos os arquivos de atualização que serão necessários. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links para que vocês façam o download lá no site da TOTS. Bom, o primeiro passo para atualização é instalar o TOTS Live Server Virtual. Porque a partir da versão 1.23 nós não vamos utilizar mais o hardlock, nós vamos ter que utilizar o TOTS Live Server Virtual. Aqui tem toda uma explicação da atualização, porém, para não perder muito tempo, eu vou startar aqui a instalação e qualquer coisa a gente retorna aqui no documento para vocês acompanharem. Então, eu vou vir aqui na nossa pasta, está aqui o arquivinho, TOTS Live Setup, dá um Permitir. Nessa tela eu dou um OK, aqui é só avançar, se eu concordo com as licenças. Aqui é a pasta de instalação, vou manter essa mesma, o C2.totos, barra TOTS Live Server Virtual. Ele fala que o diretório será criado, vou confirmar. Selecione os pacotes que deseja instalar. Já selecionado aqui essa opção, vou dar um clique em Próximo. Aqui ele mostra uma informação falando sobre os arquivos SXE e SXF, que o controle de numeração vai ser feito agora por o Live Server Virtual. Aqui é a porta de monitoramento, a porta de serviço de licenciamento, o nome de demonstração de serviço de monitoramento e de manutenção e a porta do Smart Client HTML, caso vocês utilizem. Clica em Próximo. O procedimento de instalação é bem simples, pessoal. Processo finalizado, vou dar um clique em Próximo. E aí ele pergunta se eu desejo criar um atalho na minha área de trabalho. Vou confirmar. Bom, pessoal, só relembrando que algumas partes desse vídeo eu vou editar para o load da tela, a gente não perder muito tempo. Aqui eu vou dar um clique em Avançar. Avançar novamente. Pronto, nessa tela ele vai pedir o TOTUS ID. Como nós estamos fazendo esse processo numa base teste, eu vou clicar em Cancelar. Se você estiver fazendo esse processo numa base que tem a licenciamento da TOTUS, aí você vai ter que solicitar o ID da TOTUS para dar continuidade. Vou dar um clique aqui em Cancelar. E o processo foi finalizado. Só dar um clique em Sair. Bom, a instalação foi concluída. E como no momento da instalação eu já coloquei o nome do serviço, é só ouvir em Serviços do Windows. Serviços. E o serviço está sendo aqui, executado. TOTUS Lice Server Virtual. Eu vou abrir o app server. E vocês podem verificar que ele não está com nenhum erro. Ele não está gerando nenhum erro, então não deu nenhum conflito de porta. Ok? Vamos continuar com o processo de atualização. Agora nós vamos fazer a atualização dos arquivos do release. Vamos seguir aqui a documentação. Então, a primeira etapa é preparando a base para o upgrade, que é o que nós fizemos no primeiro vídeo, que é transformar os arquivos DBF em DTC. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na tela. A próxima etapa é checando duplicidades na base de dados. Então, esse procedimento, se você veio da versão 11 do Proteus, quando você fez o processo de migração de versão, você já deve ter rodado essa rotina chamada cheque duple. Como eu estou trabalhando com a base pequena de dados, eu não vou rodar esse procedimento. Mas, se você está preocupado que na sua base pode ter registros duplicados, é só você seguir a orientação aqui, desse link e checando duplicidades na base de dados. É um processo bem fácil, tá? Só seguir essa documentação que vocês conseguem entender como funciona esse processo. Então, vamos agora para o passo 3. Atualizando os arquivos. É esse procedimento que nós vamos fazer agora. É necessário atualizar os arquivos de dicionário de dados, completo e diferencial da versão da release que deseja atualizar, e também o RPO, repositório de objetos da mesma versão. Aqui ele esqueceu de falar que toda vez que você faz uma atualização do Proteus, você precisa atualizar os binários. Então, eu peguei um outro documento, que é esse documento aqui, a atualização básica do Proteus. Vocês podem dar uma olhada nesse link, que ele fala aqui que eu tenho que atualizar o binário, a lib, as pets acumulados. Então, esse procedimento eu tenho que fazer. Então, se você não conhece como é feito um processo de atualização básica do Proteus, podem seguir essa documentação. Eu vou continuar seguindo por essa documentação, e o que estiver faltando, a gente pode consultar as outras documentações que eu deixei aqui na janela do meu navegador. Bom, então, eu tenho já todos os arquivos aqui, de atualização. Então, eu tenho aqui o app server, o smart client, a lib, o repositório da 12.1.23, e é esse procedimento que eu vou efetuar agora. Então, vamos começar aqui com o RPO. Então, eu só dou um CTRL-C aqui, copiar o meu RPO. Eu já baixei todos os serviços, tá? Tanto do DB Access, quanto do app server, para efetuar esse trabalho. O sistema, ele não pode estar em operação. Bom, aqui eu tenho alguns RPOs, eu vou renomear esse RPO aqui para BKP, e vou colar o novo RPO aqui. Agora, eu só renomear ele, seguir o padrão aqui, tttp120.rpo. Bom, o RPO está atualizado, agora eu vou atualizar o binário. Antigamente, nós abríamos o app server, e já substituía os arquivos que estavam aqui. A TOTS agora recomenda que seja criada uma nova pasta. Vou mostrar para vocês aqui, essa recomendação da TOTS. Está aqui, ó. Download binário lobo-guará. Então, é necessário utilizar o release do 2.123. Está aqui pedindo para fazer o download. Enfim, está explicando o processo. E agora está aqui, ó. Fazendo um backup da pasta bin. Na pasta bin, renomear as pastas app server e smart client. Descompactar os arquivos abaixo, e copiar os arquivos app server.in e smart client.in. Qual que é esse procedimento, pessoal? Vamos lá. Eu tenho aqui o app server, então eu posso chamar de app server.old e smart client.old. E aí eu crio uma nova pasta app server em branco e também uma nova smart client. Deixa eu escrever aqui, smart client. Então, você pode fazer o backup. Eu apenas renomeei. E aí é só pegar os arquivos que nós fizemos o download. Lá na página da TOTS. E vocês podem, se vocês não fizeram o download, é só seguir a documentação. Bom, vou pegar todos os arquivos aqui. Vou ler aqui em app server. Deixar aqui a smart client aberta. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meu app server.old antigo. Copiar o arquivo de configuração, app server.in. E efetuar o mesmo processo com smart client.in. Pronto. Agora vamos dar continuidade aqui na documentação. Então, depois de atualizar o RPO, o binário, ele fala assim, após trocar o RPO, é necessário atualizar a lib baixando e aplicando a mais recente do portal. Porém, essa lib eu vou deixar para o final. Primeiro eu vou rodar essa rotina aqui, que está na nota. Ao preparar o ambiente para o upgrade, não é recomendável abrir o Proteus após atualizar os arquivos. Mas sim rodar direto o compatibilizador, o PDDistri. Então, é esse procedimento que nós vamos fazer agora, pessoal. Porém, antes de rodar o APDDistri, eu preciso fazer mais algumas etapas aqui, que é a limpeza das pastas. System load. Então, vamos lá. E aqui na system load, ele pede para excluir os arquivos asterisco.dbf e dtc. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, aqui tudo que é dbf. Deixa eu fazer por aqui, que é melhor. Asterisco.dbf. Excluir. dbf. Pronto, foi tudo excluído. E agora, dtc. Tc eu não tenho nenhum. Deixa eu ver se tem mais algum arquivo aqui na system load. Ah, os idx. Vamos pegar aqui o idx. São os índices. e dx. Pronto. Pronto, fizemos a exclusão. Agora, o que eu preciso fazer, que não está bem claro nessa documentação, é a atualização dos dicionários complementares, que é esse novo sxbra. Eu vou substituir. Então, substituir aqui para o mais atualizado. Então, eu atualizei o dicionário complementar e agora tem que atualizar o dicionário diferencial, que é esse daqui. e coloca aqui na pasta system load. Então, está aqui o diferencial e o complementar, tá? Os dois aqui de 2019, do mês 2. Essa informação, vocês podem checar aqui na atualizando os arquivos. É necessário atualizar os arquivos de dicionário de dados, completo e diferencial. Então, é esse procedimento que nós fizemos. Então, atualizamos o binário, atualizamos o RPO. E o que nós vamos fazer agora, pessoal, é rodar o PDDistry. Mas antes, vamos terminar a limpeza aqui, que nós não terminamos ainda. Então, nós, na system load, nós apagamos IDX, DTC, DBF. Na system tem que excluir os arquivos logs. Então, vamos entrar aqui na system.log. Foi excluído. Vamos ver o que mais. TOTOS SP, todos aqui foram excluídos. E exclua os arquivos asterisco.tsk e .log da pasta app server. Então, vamos. Eu acredito que na pasta app server nós não vamos ter esses arquivos, porque nós acabamos de atualizar. Mas é sempre bom conferir. É um app server novo .tsk. É, não tem. Não tem porque nós não rodamos nenhum processo de migração de versão nessa base. E nós criamos do zero essa pasta app server. E asterisco .log. Asterisco .log eu tenho. Um detalhe, tá, pessoal? Preciso baixar o serviço aqui. Então, asterisco .log. Tem um arquivo aqui, eu vou excluir ele. Bom, então fizemos a limpeza e agora sim vamos executar o pddistri. Então, agora vamos subir o serviço novamente. Então, app server, o dbaxis. E aqui eu vou mudar para o pddistri. Aqui ele tá falando do compatibilizador de versões, o Proteus, né? Tá dando algumas informações que este programa tem como objetivo compartilhar os dicionários das tabelas utilizando um dicionário de dados diferencial. Para continuar a deslocução, é necessário sair de todos os módulos. Eu tô aqui exclusivo. Também é necessário fazer uma cópia de segurança, como eu falei logo no começo, né? A gente só fazer um backup de toda a pasta do Proteus, né? E do banco de dados também. Como estamos utilizando uma base teste, pra nós não tem nenhum problema. Então, vamos dar um avançar. Aqui ele dá um... ele fala sobre um termo de aceite, né? É importante ressaltar que trata de um processo crítico e fundamental para a evolução e o uso da solução TOTUS. Caso exista dúvidas, recomendo que entre em contato com o seu canal antes de prosseguir. Avançar. Aqui outra mensagem. Vamos colocar aqui que nós temos. Vamos dar a avançar. E aqui uma informação se foi realizado o backup do diretório e demais arquivos, né? Pra que você tenha ciência que você precisa fazer um backup antes de executar esse processo, né? Pois estamos falando do sistema de RP. Então, dependendo do seu ambiente, caso algum erro aconteça, você pode ter um prejuízo muito grande. Gerar um prejuízo muito grande pra empresa que você trabalha. Vamos dar um avançar. Aqui ele pergunta se possui customizações, né? Vou colocar não possui customizações ou já analisei o impacto da atualização nas mesmas. Vou marcar aqui. Avançar. Tem que colocar o usuário e senha. A minha senha é em branco. E aqui eu dou um clique em avançar novamente. Ele pergunta qual que é a empresa que eu desejo efetuar esse processo. A empresa teste. A única informação que eu preciso aqui é corrigir os erros automáticos. Vamos seguir aqui a recomendação da documentação. Pessoal, vamos avançando aqui. Então, na tela de configuração é recomendável deixar marcados apenas as opções obrigatórias. E a opção corrigir os erros automaticamente. Vamos voltar aqui. Vou desmarcar essa opção de log e vou dar um clique em avançar. Aqui ele fala quais são as tabelas que ele vai manipular. Vou dar um clique em avançar novamente. Bom, o processo foi iniciado, pessoal. Eu vou fazer como foi feito no último vídeo. Eu vou dar uma pausa no vídeo. E quando ele finalizar, eu retorno. Se aparecer alguma mensagem de erro, eu retorno também. Para que vocês acompanhem a correção. Até mais. Bom, o processo foi finalizado. O único erro que eu tive, pessoal, foi que eu iniciei o app server e o dbaxe não em modo administrador. Eu já tinha comentado isso com vocês no primeiro vídeo, né? Como eu estou utilizando o Windows 10 aqui, uma base local. Você precisa rodar o app server e o dbaxe. E de preferência até o smart client para garantir como administrador. É só dar um clique inverso, né? Quando você for rodar. Deixa eu dar um finalizar aqui. Finalizar. Então assim, se vocês forem fazer um teste na base local, é só dar um clique inverso aqui. E pedir para executar como administrador. Bom, agora que nós já efetuamos esse processo. O que nós vamos fazer é aplicar a lib. Então eu estou com o Developer Studio aqui. Eu vou entrar nele. E eu vou conectar aqui no Proteus 12.1.23. Digitar o nome do meu ambiente. Digitar aqui admin. Dou um ok. Foi conectado aqui com o meu servidor. Que eu denominei como Proteus 12.1.1.23. E vamos dar um clique inverso. E vir na opção aplicar patch. Clica aqui em adicionar. E o que eu fiz, pessoal? Nesse caminho aqui, ó. TOTUS. É C2 pontos. TOTUS Underline 17. Updates. Pasta PTM. Eu já coloquei a nossa lib aqui. Vamos clicar aqui em ok. Abrir. Concluir. Pronto. A lib foi aplicada. E nós finalizamos esse processo. Vamos entrar aqui dentro do Proteus. Para vocês visualizarem que ele está funcionando agora. Na versão 12.1.23. Então aqui, ó. No arquivos para release. Eu fiz o download aqui dessa lib. De 12 do 7 de 2019. E foi ela que eu incluí no caminho informado aqui no developer. Bom, vamos entrar agora no Proteus. No fatoramento. Então se eu vir aqui, ajuda sobre. O sistema já exibe que eu estou no release. 12.1.023. E a minha lib é de 5 do 7 de 2019. Só para mostrar que a base está funcionando. Vamos incluir aqui um produto, por exemplo. Eu fiz uma edição no vídeo, pessoal. Para cortar os loads, tá? Então a primeira vez que vocês entrarem em um determinado cadastro. Como eu entrei aqui no cadastro de produto. Vai levar um tempo maior. Bom, vamos lá em incluir. Então vou chamar aqui de Prod 004. Galaxy Note 10. Tipo produto acabado. Unidade. Armazém 01. Vamos confirmar. O que eu errei aqui na digitação é Galaxy. Vamos lá no alterar aqui. Então foi uma inclusão normal. E aqui o teste do cadastro de produto foi realizado com sucesso. Eu fiz um documento resumido de todo o procedimento para que vocês façam na empresa que vocês trabalham e não corram nenhum risco. Então o primeiro passo é montagem de ambiente teste com a estrutura de arquivos do Proteus, como System, Binário e Base de Dados e Espelho da Produção. Nada mais é que montar um ambiente teste. O segundo passo é realizar a atualização do Release 12.1.23, que foi o que eu mostrei nesse vídeo. Anotar todo o tempo gasto para a atualização do Release e correção de erros apresentados no processo. No nosso caso não apareceu nenhum erro, mas talvez na empresa que você trabalhe tenha uma base muito grande. E pode aparecer erros que você tem que abrir chamados na TOTOS para encontrar essas soluções. Quarto passo é entrega dos documentos de teste para todos os usuários do sistema. Quinto passo é solicitar que todos os usuários façam teste das rotinas diárias, semanais e mensais e anotem os erros encontrados. Então nada com os usuários para efetuar esses testes, pois cada um trabalha em uma determinada área, como faturamento, financeiro, compras, estoque. E só eles conhecem todas as rotinas que eles fazem dentro de um mês. Sexto passo, correção dos erros informados pelos usuários e documentação do tempo gasto para a correção. Então é corrigir os erros que os usuários passaram e documentar o tempo gasto para a correção desses erros, que é muito importante saber qual é o tempo que você leva para efetuar essa correção. Informar o tempo que será gasto para efetuar a atualização em ambiente teste de produção. Então se você tem o tempo que você gastou para corrigir os erros apresentados pelos usuários, e você tem o tempo que você gastou para efetuar o processo de atualização, então você consegue passar para a empresa qual o tempo que você precisa para fazer essa atualização em ambiente de produção. Muitas vezes, dependendo da sua base, você vai precisar de um final de semana para que seja feito todo esse trabalho. O oitavo passo, que é quando você vai iniciar o processo em ambiente de produção, é o quê? Fazer o backup da estrutura de arquivos do Proteus e da base de dados. Muito importante que seja feito esse backup, porque se você estiver fazendo em ambiente de produção e acontecer algum erro, é só restaurar o backup. Então com o backup, atualização em ambiente de produção do Release 12.1.23. Bom pessoal, se você gostou desse conteúdo, já dá um like nesse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que necessita dessa informação. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, para não perder as próximas aulas. Na próxima aula, nós daremos continuidade no processo de atualização, passando do Release 12.1.23 para 12.1.25. Se dentro da sua empresa, você precisa de algum auxílio, entre em contato com a nossa consultoria em www.rfbsistemas.com.br Aguardo vocês na nossa próxima aula e muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!